Eu quero agradecer a todo mundo que veio, meus colegas e família. Estou me sentindo muito feliz em poder comemorar mais um ano de vida. Eu e eu estamos me sentindo muito felizes em comemorar mais um ano ao lado das pessoas que eu tanto amo. Estou muito feliz porque ele é um filho para mim, muito maravilhoso, que ele me atende, que é para mim. Realizei esse sonho foi maravilhoso para me ver meu filho hoje, tão feliz como estou vendo hoje. O que eu peço para ele é que ele sempre seja esse menino doce, esse menino maravilhoso, esse menino amigo, esse menino que ele faz amizade por onde ele passe. Eu desejo que ele seja uma pessoa sempre assim. Oi, Iago. Estou aqui para te desejar feliz aniversário. Sabe que eu gosto muito da nossa amizade e eu te desejo tudo de bom. E você é meu amigo casco de bala, que sempre está comigo nos rolês. E é isso. Te desejo tudo de melhor na tua vida. Desejo tudo de bom, sua festa está linda. Meus parabéns. Iago, estou muito feliz por estar aqui fazendo parte desse momento maravilhoso. Eu te desejo o céu, tudo de bom na tua vida. Você é um garoto incrível. Iago, queria desejar tudo de bom para você. Uma ótima festa, estou gostando muito. Queria desejar também um feliz aniversário. Eu gostaria também um feliz aniversário. Eu gostaria também um feliz aniversário. Irmão Que Maria Os guarde Dentro do Coração Parabéns pra você Nossa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Viva o Iago Viva 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 Mal